Música Escrito em 1992, Lorde Bacará chega a 4ª edição sem perder a atualidade. O romance conta a história de um pai que busca vingança para fazer justiça e aborda a questão das drogas na adolescência. Alci Chewisci revela que a motivação para o livro veio da família. Esse romance eu escrevi na época para defender a minha filha das drogas. Minha filha é mais moça e lá estava com 9 anos. Então, o que eu vou fazer para minha filha? Ela precisa se conscientizar, não tem droga, isso não adianta. Então, ele transformou a filha na personagem Vavá. Ao ler as páginas, a menina se identificou e questionou o rumo da história. Um dia, quando a Vavá entra mesmo, começa a se drogar, a minha filha chega com o capítulo na mão e dizia, pai, o que a Vavá está fazendo com a vida dela? Então, naquele momento eu senti que tinha atingido o alvo. No final, a gente se pergunta, será que tem alguma coisa mais forte do que o amor para defender as crianças? É, temos que usar o amor e muito. Alci Chewisci é conhecido principalmente pelos romances históricos, mas também escreve crônicas, peças e poesias. Já conquistou diversos prêmios literários e, em 2006, foi homenageado como patrono da Feira do Livro de Porto Alegre. Fomos morar numa casa em Viamão. Era um lugar mais rural, menos habitado. A casa era simples, de madeira, com dois cômodos apenas. Meu nome é Viviane Peixoto. Eu faço parte do coletivo Redes de Leitura, Bibliotecas Comunitárias do Rio Grande do Sul. E aqui, que constitui de sete bibliotecas, que ficam em Porto Alegre, Eldorado do Sul e Cachoeirinha. Nós estamos agora na Biblioteca Comunitária do Arvoredo, que fica aqui na Lomba do Pinheiro, Vila Mapa. Ela tem como mantenedora a Sociedade Espírita Beneficiente, Amor e Caridade. Mas a gente sempre deixa bem frisado que a biblioteca realmente é laica, é um projeto social. Há quatro anos, a Biblioteca do Arvoredo oferece mediação de leitura, oficinas e ações culturais. Por mês, 300 pessoas acessam o local. Entre os três mil títulos, escritores e escritoras negras e autores locais. Principalmente contemporâneos, porque é bem isso para dar visibilidade. E muitas vezes as pessoas perguntam se nós vamos levar cultura, se a gente está levando cultura. Não, de maneira alguma. Nós potencializamos a cultura na comunidade. Porque para as pessoas que moram em regiões periféricas, essas regiões são o centro. Valorizar a identidade desse centro passa pela literatura, assim como a possibilidade de começar novas histórias por meio dela. Nós acreditamos que a leitura é essencial. Ela é um direito humano estruturante. Porque só assim, formando cidadãos críticos e que saibam interpretar, que eles possam conseguir conquistar os seus outros direitos. O padrão climático dos últimos dias se mantém no Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. O sol até aparece em algumas áreas, mas a predominância será de tempo nublado com o céu encoberto. Há possibilidade de chuva ou garoa em pontos isolados do estado, especialmente nas regiões norte, centro e leste. A temperatura também não muda muito em comparação aos últimos dias. Em Porto Alegre, o dia é de sol e nuvens. A temperatura fica entre 18 e 24 graus. Em 3 de maio, no noroeste, a mínima é de 17 e a máxima chega aos 29. E no sul, em Rio Grande, os termômetros marcam entre 19 e 20 graus. Que o mau tempo tem causado estragos em todo o estado não é novidade. Em localidades mais arborizadas, como Cachoeira do Sul, região central do Rio Grande do Sul, o temporal do dia 29 de outubro derrubou e arrancou muitas árvores. A Defesa Civil precisou mobilizar uma força-tarefa para desobstruir praças e vias do centro da cidade. Nos bairros, casas foram atingidas por árvores. Essa ocorrência no Alto do Amorim, segundo moradores, poderia ter sido evitada, pois desde 2013 tentam que a Prefeitura corte a árvore que estava do lado de fora do pátio. O Vendaval ocorreu na terça-feira, dia de semana. Vários veículos estacionados em via pública também foram atingidos. Prejuízo para os proprietários. Não para todos. Este veículo, por exemplo, que estava estacionado na travessa da Praça José Bonifácio, foi atingido por galhos. Era de um dos clientes deste corretor de seguros, o Giovanni. Ele explica que os veículos com seguro total possuem a chamada cobertura compreensiva, que cobre danos provocados por causas naturais. O seguro total, que é a cobertura compreensiva, já tem essa cobertura, que é roubo, colisão, furto, causas naturais, como vendaval, granizo, lagamento, inundação. Então, todas essas coberturas já estão inclusas no seguro total, na cobertura compreensiva. O seguro é uma coisa que a gente paga, um valor que a gente paga, que não quer usar, mas quando precisa, ele está ali para te amparar, né? Só que nem todos os veículos possuem seguro total. E daí, qual deve ser o procedimento do proprietário de um veículo, que estacionado em via pública, de repente é atingido por uma árvore em um dia de tempestade? Ou então de uma residência que, na mesma situação, também é destruída por uma árvore? Será que vale pedir indenização para a Prefeitura por essa árvore estar em via pública? O artigo 37 da Constituição Federal atribui à União, Distrito Federal, Estados e Municípios a responsabilidade objetiva, que está explicitada no parágrafo 6, com o seguinte texto. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Leonel Slomp, procurador jurídico da Prefeitura de Caxeira do Sul, argumenta que, juridicamente, há controvérsias quanto à interpretação desse texto. Que existe também a responsabilidade subjetiva, onde a culpabilidade pode ser questionada de acordo com cada situação. Essa é uma questão bem controvertida. Não há jurisprudência, ainda não é pacífica. Nós temos decisões no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, favoráveis ao pagamento da indenização e outras favoráveis aos municípios, excluindo o dever de indenizar em razão de caso fortuito, no caso de um vendaval. Então, nós temos decisões para os dois lados. Os que entendem que o município é responsável, tem a responsabilidade objetiva, e outros entendem que não, que o município, em caso de tempestade, de temporal, e uma queda de um árbitro sobre um veículo, o município não seria responsável, então estaria excluído do dever de indenizar. Mas, como eu te disse, depende de caso a caso, depende do que vai ser analisado no processo, a prova trazida para o processo, porque tem decisões que entendem. Se o município comprovar que a árvore estava sampa, dizendo assim, fatalmente o município vai conseguir excluir a sua responsabilidade pelo pagamento. Agora, se era uma árvore que era fato público, que ela estava com um problema, que teria que ter sido podada ou até já retirada, e o município não tomou essa atitude, as chances do contribuinte, da pessoa que teve o seu veículo avariado, em razão de uma queda da árvore sobre o seu carro, as chances são maiores. Mas, então, tudo depende do que, da prova, do que vai ser decidido caso a caso. Segundo ele, atualmente não existe nenhum processo contra o município solicitando indenização por danos, mesmo com as inúmeras ocorrências dos últimos dias. Slomp admite que é direito dos contribuintes, ao se sentirem prejudicados, reivindicar indenização por danos sofridos, mas que caberá à justiça decidir se a prefeitura assume a responsabilidade pelos danos e se paga ou não. É um direito, é um direito do cidadão, que se vê prejudicado, sofre um prejuízo recorrente de um fato desse, de buscar o judiciário, e o município, pelo outro lado, vai analisar o caso, a situação, para fazer a sua defesa, a sua contestação e aguardar a decisão do judiciário. Há 13 anos, era sancionada a Lei Maria da Penha, uma forma de punir e evitar atos de violência doméstica contra a mulher. Mesmo com a lei, o Brasil ocupa o quinto lugar no ranking mundial de feminicídio, um evento para alertar a população. É super importante a gente estar conversando sobre isso na nossa região, para que a gente cada vez mais combata, enfrente e reduza os nossos índices de violência contra a mulher, e que infelizmente às vezes acaba nos feminicídios também. Então, a gente traz aqui para o fórum todas essas discussões de uma forma multiprofissional. São quatro cursos que estão envolvidos, então, enfermagem, psicologia, direito e publicidade e comunicação. O que a gente tenta fazer e mobilizar é uma rede de enfrentamento. A violência pode ser reconhecida em diversas dimensões, como psicológica, sexual, patrimonial e até moral. A gente tem uma rede muito bem estruturada, relagiada, que funciona, que aborda todos esses aspectos, tanto saúde quanto jurídicos, e que com isso a gente tem sim conseguido aqui na região reduzir esses índices. Isso nos deixa muito felizes. E o fórum também, ele ocorre em novembro, é sempre nessa época, em função de ser o mês também internacional de combate à violência contra a mulher. Então, a gente tenta associar isso e fazer, trazer, na realidade, o nosso grande objetivo é levar a informação para as pessoas. Ele é aberto não só à comunidade acadêmica, mas à comunidade em geral, né? E aí a gente vem reforçar esse convite também para toda a população, para que a gente consiga levar a informação, as pessoas entendam como esse processo acontece, como o ciclo da violência acontece, para que a gente possa combater isso. E a gente sabe que a maioria dos casos não são notificados. E isso nos deixa muito preocupada também. A gente tem o 180, que é o disco de denúncia, que realmente funciona, às vezes as pessoas não acreditam, mas sim, ele funciona, ele mantém o sigilo de quem faz a denúncia. E hoje em dia a denúncia pode ser feita por qualquer pessoa. Se eu tenho uma amiga, se eu tenho alguém na minha família, se eu tenho alguém do meu convívio que eu sei que está sofrendo, eu posso fazer denúncia sigilosa pelo 180. Então, são essas informações que eu acho que a gente tenta trazer hoje, a discutir isso, a tentar avançar também nesse contexto, para que outras formas a gente pode combater e enfrentar a violência. Legenda Adriana Zanotto